Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Hoje aqui em Chiloé vamos a visitar duas cidades novas, Curaco de Vélez e Achao. Venham comigo nessa história. Bom, estão sentindo essa sensação de movimento? É porque a gente está dentro do transbordador, dentro do ferro e é o único jeito para chegar até a isla de Quinchau. Em nossa viagem aqui em Curaco de Vélez, descobrimos uma plaquinha que falava de um moinho de água. Então a gente entrou e olha o que descobrimos. Estamos aqui, olha, para quem tem interesse em avistamento de aves, aqui é uma zona super importante, porque a maioria das aves migratórias que vêm dos Estados Unidos, etc., eles chegam até aqui. O maior interesse é o do sarapito, que vamos ver se conseguimos ver. E agora vamos aproveitar esta linda vista, olha. Bom, em nosso caminho aqui para Curaco de Vélez descobrimos algo que é sensacional. Primeira vez que eu vejo de tanto de perto e entendendo a que se refere. Eles estão cultivando mariscos. Eu nunca, nunca soube que o marisco era cultivado. Olha, vem aqui, Camila. Eles, em este negócio, eles colocam um tipo de semente para cultivar os mariscos. Aí, eles trasladam esse negócio até lá. A semente é de Porto Mundo. E depois a gente experimenta esses mariscos no Brasil. Maravilhoso. Chegamos nesta bela cidade de Curaco de Vélez. É uma cidade bem pequena, mas tem muita coisa para aproveitar. Sua arquitetura, suas igrejas, o avistamento de aves. É bem interessante. Vamos a conhecê-la. Se lembram que falamos que aqui a comunha de Curaco de Vélez, em Chiloé, é super importante para o avistamento de aves migratórias? Estão todas aqui. Quando vocês chegam em Chiloé, vão reparar que as construções são bem especiais. Todas as casas antigas estão feitas disso. Isso se chama tejuela, que é madeira. Servem para isolar do vento, da chuva, para a casa ficar mais aquecida. E se vocês se reparam bem, cada uma delas é diferente da outra. Isso por quê? Olha. São diferentes. Porque assim dá para mostrar quem era mais chique que o outro. A CRIANÇÃO Legenda por Sônia Ruberti